Seu Zé, tem um biscoito de sal bacana aí embaixo, na parte de baixo aí dessa sacolinha branca Ó, o café acabou! Forte, acabou! Êêêê! Deu errado O senhor também pegou uma luta com... E aí? Abre ela que sai mais Aí, ó, tem cá Só que não tá quente Não tá bem mais, não Mas o senhor tá fraco, tá continuando a conversar com ele É, amor Olha, tá nem a vozinha dela Eu quero ver, falou que ela acredita mais alto, tem que conversar assim mais baixo É, pessoal, tem que estar brabo hoje Dá moleado de camisa, calça de suor, né? Lá em cima Vamos ver esse solzão quente Nós aqui embaixo só vamos se virando Agora lá em cima, tentando ir lá em cima E é desconfortável o cara subir Um Pesando De qualquer jeito Um jeitinho Seu Zé pegou uma luta com o gato ali Com a gata dele mimi, ó Como é que rasgou ele tudo, ó Ficou só as metades da camisa Se você não joga uma camisa, manda lá para cá de manhã que você não vai Se joga lá para cá, vai cair do seu Tem um moço que só traz umas coisas para o senhor aí É mesmo? É mesmo Que é o mascarinho É o mesmo moço que Deu o dia que nós vamos comprar café para a obra Ele falou para o senhor Zé que eu vou levar uma doação para ele Quando eu for Ele faz muita coisa de som para o meu bem Roupa, roupa, coisa assim que ela arruma Dá para o senhor Zé e fala para o senhor Zé que eu vou Levar as coisas para ele o dia que eu for Mais doação para ele, gostei muito do senhor Zé Vem que nós estamos aqui Vem que eu estou com medo, nem miseria Não, não come nem miseria né do Zé É O senhor Zé falou para você vir cedo Nós não comemos um mi verde Porque o mi está quase no ponto E mais uma chuvada Demorou muito, precisava de mais uma chuvada né Choveu aqui antes de ontem, deu uma melhorada Ele estava sentindo já É que tem uns teres para chegar ainda né Tem, tem muitos né Estou plantando várias etapas né O som descarregou Não É o senhor Zé Eita Ué, o senhor sumiu de lá Vem para cá com esse raizinho Eu falei vou atrás e ver o que o senhor Zé está arrumando ali Fazer uma capinada aí? É Tem uma seca caída ali Uma seca? É Vai limpar até lá? Fazer um caminhão até lá? É Fazer um caminhão até lá E ir lá consertar esse tempo O senhor já vai ser animado né Inquietou É E tem que cuidar Esse carapuzou da derradora coisa né Seu Zé, como é que é o nome disso aqui? Esqueci Hã? Esqueci o nome desse Esqueci essa planta? É, aquela que faz tempero, como é que é o nome? É, o corante Corante Corante, esqueci do nome É Conheci Eu na minha região chamo ele não é corante Cororal Cororal? É É mesmo isso? É É Nildo É Nildo Ela vai mesmo É Nildo Vai ir mais nós Nildo? Que calma Nildo É Falou Nildo Hã? E ela foi mesmo, você chamou e ela foi É Nildo Falou Nildo Vou mostrar pra vocês aqui pessoal A limpeza que o senhor Zé deu aqui Acho que foi antes de ontem Eu até vim filmar ela aqui depois eu atentei nos trabalhos lá e não vim mais Tinha uma saca caída lá no fundo lá Ele falou, aí ele foi limpando aqui capinando Qual é o nome desse bicho aqui? É esquerdo direto Corante Corante Limpou os pés de corante Abacate Tem abacate ali Pé de corante aqui Uma palma ali Olha Tanto que ele limpou Ele vai devagarzinho capinando pessoal Deu a pouco Quando você ver hein Do jeitinho dele devagarzinho vai ficando limpo Outro pé de corante aqui Olha Aqui ele fez um trieiro hein Vou até lá mostrar pra vocês a cerca que tava caída Tem um trieiro aqui, vou caminhar aqui dentro O mar tá alto aqui Aqui ó Ele veio com certeza essa cerca aqui ó Com um Com um Acho que é o Aqui acho que é de outra pessoa Essa cerca aqui Os palozinhos dela aí ó É tudo cercado dela O terreno dela Aqui a cerca ó O que aconteceu? Ele tava caído Eu vim aqui Tava deitado assim ó pra cá Aí se tirou tudo E fez outra cerca E eu tava aí Ontem aqui tem outra cerca Tem outra cerca aqui ó Tem outra cerca aqui por dentro Acho que é do vizinho Ele fez a dela aqui por Por dentro aqui ó Aí tem uns cavalos aqui Ontem eu vim aqui Tinha um cavalo aqui Pessoal eu queria um cavalo aqui Uma sombrona boa aqui né Gilberto? É É É tudo separado Tudo dividido do terreno dele ó Com essa cerquinha de madeira Pra lá também é dele antes de você usar Pra cá já não é Pra cá tem um pessoal aí Tem uns cavalos aqui Tem uns bebedor ali Seu Zé não para Ontem trabalhou um bocado aí ó À tarde Hoje ele vai amanhecer meio Dormir até mais tarde aí Pra descansar Vim aqui só vai mostrar pra vocês Os trabalhos Até falei com Comentei com seu Ademar e Gilberto Ontem Eu aprendi com seu Zé que Mesmo fazendo Devagarzinho aos poucos Vai acontecendo Todo dia você vê uma coisinha Que ele faz aqui Tá mudando o ambiente ó A limpeza mesmo ficou Aqui criava os bodes Antigamente ele falou E a palma gente ó Nossa região quase não tem Senão ela é mais pro lado do Nordeste Pra lá né Mas tem gente que cria Animal só na palma As regiões mais secas né E a bicha é grande Olha a ponta do rabo dela ali pessoal Olha a pontinha ali Olha a pontinha ali Olha a pontinha ali ó E vai ó E vai ó Eita Ó A barriga na dela Ele tava filmando a cobra E se eu entregar na pessoa assim A pessoa vai ficar com a cobra já né Só vê o pulo Deixa ela Deixa aí Zé Não mexe não deixa ela ir Só pra ela subir só Deixa ela subir Deixa a bichinha Ela acostumou com seu Zé aqui ó Só pra ela ir Não importa não É a cobra que vai morar mais Lá no banheiro né Seu Zé Vamos levar essa cobra pro banheiro Acho que é conduzida ali embora Ela 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 dá um metro Cuidado seu Zé Ela dá um metro e quarenta É grande Olha a ponta do rabo dela ali Dá um metro e quarenta Ó Deixa ela ver Seu Zé Ela tá caçando de jeito E seu Zé sabe mesmo Olha Colocou o palco Você sabe que a cobra vai É É criador de cobras Aí é criador de cobras velhas Da toca da onça Ó Presta atenção pessoal Tá vendo o rabo Olha onde é que tá rindo o rabo lá A ponta do rabo dela Dá um metro e meio Dois Um metro e meio 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 Dois metros Olha o rabinho Descer rato ó Barriga tá cheia Dois metros e cinco Dois metros e cinco O Zé tá bom Opa caiu 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 o Zé segura a cobra Dois metros não Olha como é que ela anda ó Na árvore ó Aqui não dá dois metros não Não deu não Uuu 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 Ó Eita Uuu Uuu Que barulho dessa pessoa Sai do barulho Claro Hum É da facilidade Essa pessoa Corta e cinco Matada aí Tá caçando lugar pra ir É Interessante ó Daqui ela alcança outra gaia Fica durinha de lá ainda ó Olha o pescoço dela de lá ainda Um pezinho durinho É Caçando gaia pra subir Pra subir Andando uma árvore Não é boa Aí pessoal Ela estica o pescoço altão pra caçar outra gaia pra ela continuar andando É Como identificar se o pedreiro é bom ou não É muito fácil Pra você saber se o pedreiro é bom ou não É... Pedreiro bom é igual quem tem dinheiro Quem tem dinheiro não anda falando que tem E o pedreiro bom ele não anda falando que é profissional e também não anda se achando muito E o pedreiro bom ele é aqueles cara que trabalha calado que não anda se achando que não anda dizendo que é profissional Muitos pedreiros aí que anda dizendo que é profissional não passa de um aprendiz E outra coisa também que você tem que prestar bem atenção não vou falar por todos Mas setenta por cento dos pedreiros que andam com a trena vem assim de lado o dia todo ó Como se a trena fosse um 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 apregado nele Eles é... isso ali é só pra dizer que é profissional Beleza? A maioria uns setenta por cento mais ou menos dos pedreiros que andam com a trena de lado Filma aí no tubarão aí ó Tubarão? Ué é o tubarão mesmo Deus é que é que filma o tubarão né deixa eu voltar ali Você é pra pôr na parede né Suze? É Olha lixar ele pôr na parede o tubarão Aí ó Aqui é o oi dele ó É o oi a boca a boca A boca aqui ó A boca dele aí É que até o cupim bagulho se tem Ei Suze Ei tá mostrado E a limpeza continua É do tempo que trabalha lá na Comica Manoel tá aí Bob O Bob não larga nós Ele volta e me chega aí do nada Hehehe Eita nóis ó pessoal Maravilha agora que nós pegamos o tijolo bom Vamos ver se essa chuva vai ser passageira Se ela vai emendar Nós tava pegando aqui esse tijolo lá ó Limpando a frente da casa Pra ficar bonito já o ambiente aqui né Eita Deus maravilhoso Ô menino Olha quem chegou aqui Tá bom? Já gastou duzentos reais? Hehehe Não? Tardando Manoel? Aê monelzinho Monelzinho mora ali na frente pessoal ó A casa dele é bem pra ali assim Ô Buguinho É Aparece lá depois A casa do seu Zé lá Hã? Você vai lá nós tomar um café De tarde Acabei de visitar a casa do Zé Cê tava lá? Hã? Tava na casa do Zé Hã? Tava na casa da minha irmã Hã? Irmã? Qual irmã? Carla Hã? Carla Na onde? Na área? Lá É Ah tá Ah é mesmo Sua irmã morava perto de casa Se eu esquecer Isso aí Deus abençoe a cada um que nos assistiu até agora né Zé Zé? Que cada um seja maravilhoso pelo dia de hoje né? É Que Deus componha sempre uma maravilha para os seus Que Deus se abençoe a todos Amém Zé Zé Amém Amém Amém